Música Aloha! Semana passada começamos uma entrevista com Ricardo Pereira, proprietário do Sebo Academia do Saber, um dos maiores sebos aqui do Rio de Janeiro. Hoje vamos continuar esse papo que vai terminar semana que vem. Beleza? Vamos lá? Ricardo, quem é o público dos sebos? É bem variado. Hoje você encontra desde o jovem que está retornando para a livraria, teve um período aqui que o jovem estava bem afastado, até professores, catedráticos, bibliófilos e público em geral. Hoje o jovem, graças a Deus, está voltando muito a buscar o livro. E a porta de entrada é muito pela revista, pelo padrinho, pelos HQs. Daqui a pouco ele vai se interessando por outras obras, por literatura e vai assim em diante. O sebo, principalmente o sebo, você não existe assim, ah, qual é o sebo de filosofia? Não existe. Se eu for a casa da pessoa e ele tiver literatura, eu compro literatura. Se for um estudante na área de filosofia, os livros vão ser de filosofia. Então, o sebo é o lugar mais eclético que tem de conhecimento, é um sebo. O sebo você tem todos os conhecimentos, né? Você tem a parte de literatura, filosofia, direito, medicina, religião. Então, você atende gibis, revistas. E o que você acha que é diferente entre um sebo e uma livraria moderna? A livraria moderna hoje trabalha muito com lançamento, com livro que é novidade. E o sebo não. O sebo você encontra aquela obra que já não é mais feita. Os assuntos, como eu te falei, são bem variados. A livraria, hoje, as livrarias têm a tendência de se especializar. Tem a livraria que trabalha mais na área de psicologia. Tem a livraria que só trabalha com livro de medicina. Tem a livraria jurídica, que só trabalha com livro de direita. E o sebo não. Não, você chega no sebo, você encontra todas as áreas no mesmo lugar. O que você precisar de buscar conhecimento, você encontra no sebo. Como eu gosto de falar, é tudo uma cadeia, né? O sebo precisa da loja de livraria moderna. Quantos mais livros novos foram meninos, mais livros vão chegar aqui no sebo. Então, o sebo participa de uma cadeia. É importante a loja de novo. Quanto mais livros novos foram editados e foram vendidos pelas livraria dos livros novos, mais livros chegarão até o sebo. Então, isso faz parte de uma cadeia. Além do preço dos livros, a ideia de conseguir adquirir livros que não foi possível ler quando estavam em alta, me faz crer que os sebois são um pouco mais importantes que as livrarias moderna, segundo o processo de disseminação da leitura. Você compara com isso? Em parte, o sebo participa de uma cadeia. Se não tiver a livraria que vende o livro novo, esse livro não vai acabar chegando no sebo. É parte de um contexto. Você tem hoje, a sociedade leva o filho aonde? Passear no shopping. E no shopping você não vai achar um sebo. Você vai achar uma loja de livro novo. Aí, a criança entra numa loja de livro novo e gosta daquele livro, do livro infantil. Então, ele compra. Ele começa a adquirir. Compra a revista em quadrinho numa banca de jornal, numa banca de revistas. Faz tudo parte do ciclo. E a gente está nesse ciclo. Agora, o sebo é importante porque é para você poder resgatar aquela obra que você não consegue na livraria de livro novo. Essa é a grande importância do sebo. Agora, a disseminação, ela acontece em todos os níveis. Vamos parar por aqui hoje. Eu estou me divertindo e aprendendo um bocado com essa conversa. E espero que vocês também estejam curtindo. Semana que vem, a gente volta com desfecho, porque esse assunto vale muito o papo.